Bom dia Camilinha, bom dia galerinha do Hora da Alegria, sou Tia Gi do Brincando com Arte e estou aqui para dar mais uma dica da hora para vocês. Hoje vamos fazer um balão sensorial, uma atividade super gostosa que diverte todas as idades, mas em especial aqueles bebezinhos que estão descobrindo o mundo. Vamos precisar de bolinhas gelatinosas, balões, água e uma garrafinha pet. Vamos começar hidratando as bolinhas. Elas vêm assim normalmente nessa embalagem e vamos abrir e colocar no copo com água. Para essa quantidade eu vou usar duas embalagens. Elas devem ficar em repouso na água durante aproximadamente duas horas. Quanto mais tempo ficar, mais elas vão crescer. Passadas as duas horas de repouso das bolinhas hidratando, quando elas já estiverem nesse ponto que a gente mostrou, que por si só já é uma deliciosa brincadeira, a gente vai encher um balão para poder a gente apertar, manusear e ela não quebrar, porque são bem frágeis. Então como a gente vai conseguir encher esse balão é a grande dica que eu vou dar. Vamos pegar a garrafa e colocar todas as bolinhas já hidratadas dentro da garrafa. Isso vai facilitar a gente encher o balão. Caso tenha alguma dificuldade, podemos criar um funil com um papel ou um emborrachado para facilitar a colocação. Agora que a nossa garrafinha já está cheia, a gente vai encher a bola. Enchemos o balão e vamos torcer para não sair o ar. Com ele torcido, a gente coloca na boca da garrafinha e podemos soltar. Distorcemos o balão e viramos a garrafinha de cabeça para baixo. Passado todas as bolinhas para o balão, a gente vai tirar ele da garrafinha e esvaziar totalmente. O ar. Colcemos, damos um nó. E está pronto o nosso balão. Espero que tenham gostado. Agora é só se divertir. Valeu, Camilinha! Valeu, galerinha! Espero que tenham gostado e até a próxima!